As discussões do dia 2 concentram-se em dois objetivos. O primeiro é fazer do dia 29 de setembro, que é uma jornada internacional à escala europeia organizada pela Confederação Europeia dos Sindicatos, uma grande mobilização política que possa trazer sindicatos, movimentos sociais, cidadãos, partidos da esquerda para responder à austeridade. Há uma jornada já organizada em França, uma greve geral em Itália, grandes mobilizações na Grécia e todos os outros países, têm que ter um papel indispensável para que haja uma resposta social que defenda os serviços públicos, o sistema de segurança social, que é o primeiro a ser atacado pela austeridade, os salários, uma tributação justa e, sobretudo, uma política que permita responder ao desemprego. Só a força social dos de baixo é que pode opor-se a esta ganância daqueles do cimo do seu poder económico, as estruturas financeiras, estão a aproveitar a crise para aprofundar a desigualdade. O dia 29 de setembro deve ser um grande dia de ação europeia para toda a luta sindical, para greves gerais, para capacidade de resposta, para o povo na rua e isso está a ser mobilizado com a proposta destes partidos. Em segundo lugar, estes partidos empenham-se em procurar alternativas, ou seja, demonstrar que a defesa dos serviços públicos pode e tem que fazer o ponto de convergência entre todas as preocupações de uma economia com democracia e é por isso que têm surgido propostas que o Bloco de Esquerda acompanha, que a Esquerda Europeia tem vindo a desenvolver no sentido de proibir os credit default swaps, os CDS, os seguros especulativos contra a dívida pública, no sentido de proibir o financiamento a fundos de risco que têm levado à falência sucessivos bancos e até países, e no sentido de obter da tributação sobre quem não paga imposto, os offshores, enfim, todo este jogo, destas máfias financeiras, o necessário para ter um sistema de segurança social que protege os pensionistas, que protege os desempregados, que protege quem precisa. Ou seja, hoje o que a Europa está a discutir é ou tem uma política em que dá tudo aos que têm dominado a sua economia ou, pelo contrário, se redistribui para quem precisa, que são dezenas de milhões de pobres, de desempregados, de pessoas com dificuldades, de trabalhadores qualificados, de jovens e que hoje não têm alternativas na Europa. E é para isso que é preciso uma esquerda com muita convergência e com muita determinação. Há uma cimeira da Nato em Lisboa, em meados de novembro, que vai concluir o processo de redefinição estratégica da Nato e que vai fazer da Nato o contrário do que era. A Nato era uma coligação agressiva numa parte do mundo e passa a ser uma coligação agressiva e ameaçadora em todo o mundo. É o império com os seus tentáculos a chegar do Afeganistão ao Médio Oriente, ao Atlântico Norte, exatamente a todo o mundo. Ora, nós precisamos de uma política de paz e não de uma política de guerra. Precisamos de uma política de transparência, de democracia, de aproximação dos povos e não de uma política imperial. E por isso é que é tão importante que o povo possa receber, o povo português possa receber em mobilizações importantes, representantes das esquerdas europeias e os partidos que hoje aqui se juntam comprometeram-se a ter um esforço muito importante para fazer desse dia uma recapitulação de todas as grandes razões das lutas europeias contra a guerra e contra as ameaças imperiais. Bom, é a Europa que se constrói com estas respostas. Nós hoje temos uma Europa de uma Comissão Europeia que não ouve os países, de um Banco Central Europeu que não respeita as economias, de governos europeus que agem contra os seus parlamentos, que ignoram o Parlamento Europeu, que decidem de costas viradas para a democracia na Europa. E portanto, em nome da democracia e em nome da Europa é que é preciso políticas que respondam aos problemas essenciais que são o desemprego, a pobreza, estas divisões dramáticas que têm vindo a agravar a situação social, que possam proteger os direitos de imigrantes, tornar iguais os direitos de homens e mulheres, trazer os jovens para um trabalho efetivo, recuperar os contratos. Ou seja, ter uma democracia que é também uma democracia económica. E é para isso que é preciso serviços públicos, evitar a privatização do sistema de segurança social, dos sistemas dos Correios, dos sistemas da energia, dos sistemas financeiros e conseguir, pelo contrário, que eles estejam ao serviço das economias e ao serviço dos povos. Esse é o sentido de uma Europa que seja consistente e que seja a Europa.